O resumo do dia destaca as ações do governo. Eu conversei com o governador Mauro Mendes sobre vários assuntos pertinentes, assuntos quentes do momento. O primeiro foi sobre vacinas extras para os municípios que fazem fronteira aqui no estado. Já foram distribuídos, o sistema não tem lá esses dois campos, são vacinas a mais que vieram para 28 municípios que estão classificados como zona de fronteira. Nós já mandamos, chegou aqui, a Secretaria já distribuiu especificamente para estes municípios e já deve estar vacinando, está entrando no sistema. Isso deve melhorar a performance do Mato Grosso em relação a outros estados que não receberam esse tipo de tratamento diferenciado por não ser estados ligados à fronteira. Outro assunto também ainda com relação à vacinação é com relação à Sputnik, já que alguns estados brasileiros começam a receber as doses da vacina russa. Nós estamos acompanhando esse trabalho, lá foi dividido em dois lotes, um primeiro grupo que foi o primeiro que fez e um segundo grupo com alguns estados do Nordeste e do Estado do Norte. E confesso a você que ontem eu não fiz essa atualização, nem ontem nem hoje, porque são tantas as ações e quem está cuidando disso é a Procuradoria. Partindo para o campo da Assembleia Legislativa, o governador comentou sobre algumas ações lá no Parlamento. A primeira delas em relação ao veto ao projeto da deputada Janaína Riva sobre a pobreza menstrual. Existe na Constituição algo muito claro, eu já falei isso muitas vezes aqui, que nenhum projeto que gera despesa para o Executivo, seja na Prefeitura, no Estado, União, ele pode nascer no Legislativo. Está na Constituição. Aí eu pergunto sempre, a Constituição é para valer ou é para cumprir nesse país? Se é para valer, é para valer para todo mundo. Um outro assunto tratado com o governador aqui foi se ele irá manter Dilmar Dalbosco na liderança do governo lá na Assembleia Legislativa. Isso porque o Ministério Público pela segunda vez denunciou o deputado em relação a uma denúncia de corrupção na Operação Rota Final. A relação que nós temos com o deputado Dilmar Dalbosco, ele é muito boa. Ele nunca nos pediu nada que não fosse republicano, atende bem ao governo, trabalha de forma diligente na Assembleia Legislativa. E eu, nessa relação que eu tenho com ele, eu só tenho elogios. Então eu não posso julgá-lo por eventual culpa que está lhe sendo imputada pelo Ministério Público em momentos pretéritos à minha presença aqui como governador. O governador Mauro Mendes falou de uma agenda que está marcada, que foi articulada pelo senador Jaime Campos, em Brasília com a bancada federal e com o presidente Jair Bolsonaro. E foi questionado aqui se essa reunião com o Bolsonaro seria para apaziguar aí. Segundo alguns jornalistas, o presidente não teria gostado de algumas posições que o governador teria tomado aqui em Mato Grosso e com outros governadores do país. Se vocês lerem essa carta, ela é amplamente uma carta que defende o meio ambiente, que defende a sustentabilidade. Ali não tem uma crítica a partir do A, B ou C, presidente, governadores, parlamento, nada. É uma carta que os governadores assinaram, que mandaram para os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, defendendo o meio ambiente, defendendo aquilo que todos nós defendemos e tenho certeza que até o próprio presidente defende. E para fechar essa entrevista aí com o governador, mais uma vez o governador bateu duro em relação a ONGs internacionais que irão fazer protesto aqui no Estado contra ferrogrão. Mauro diz que não aceita qualquer tipo de retaliação. Veja aí. Vou recebê-los para um debate e vamos começar debatendo assim, ó. Tá bom, nós temos 80% de mata preservada nessa região. Qual a sua região dos Estados Unidos, da França, da Europa, o dia que vocês chegarem na metade do que nós temos, aí vocês voltam aqui para conversar conosco. Se não, volte para o seu país e vai plantar árvore por lá e deixe que nós cuidamos do nosso aqui.